Fala meus amores, tudo bom com vocês, o Max aqui com mais um vídeo. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Zeca aqui. Tudo bem com vocês, meu? Se vocês estão chegando agora... Só love, só love, só... Você que fica aí achando que ia mandar tudo aqui, ó. Querida, aqui é só love, só love, só love. Vai, fala. Quem der, quem der. Gente, pra quem tá chegando agora, já queremos lhe convidar a se inscrever no nosso canal, tá? Não se esqueça de deixar aquele like que é muito importante aqui para a divulgação do nosso canal. Também deixa nos comentários o que tá achando do nosso vídeo. E, Max, qual é o vídeo de hoje? O Instagram passando aqui tá amado. Gente, então, vamos fazer o nosso dia de Natal. Hoje ainda é dia 20... Hoje que dia? Dia 23. Hoje é dia 23. Vamos lá no mercado. Eu lembro que eu falei que vocês que inauguraram o mercado do ASEC e já inaugurou. O pessoal mandou bastante foto pra mim aqui. Parece que o pessoal tá bom, a gente vai lá pra comprar coisa de Natal. A gente vai encomendar a comida. A gente vai trabalhar, né? A gente vai passar o Natal em casa. É, dia 24 aí tá em casa. Mas sai de casa pra trabalhar 6 horas, só dia 24. Mesmo assim, vamos comemorar. Então a gente ia fazer, ia comprar tudo pronto. Mas tá tão caro que não vale a pena. Melhor você pegar e fazer. Então a gente vai lá no mercado agora comprar algumas coisas pra gente fazer pro Natal. Isso aí deixar adiantado? Porque aí o Max receia no dia 24 e no dia 25 a gente almoça aqui com vocês. Hoje eu faço pudim, faço a delícia de abacaxi. Aí no dia eu deixo o frango temperado. Aí no dia é só assar. Tudo pronto. Então a gente vai pra academia agora. Já estamos prontos pra ir pra academia. A minha botinha é da Angélica. Quer dizer que ela vai ficar zoando. A minha botinha é da Xuxa. Da Angélica não, querido. É da Xuxa. Ah, não é da Xuxa, querido. É as Paquitas. As Paquitas. As Paquitas. Então a gente vai pra academia agora. Já partiu pro mercado. Bora lá, gente. Simbora, gente. Olha, gente. Uma fela pra entrar. Uma fela dos infernos pra entrar, ó. Gente, esse mercado é enorme. É uma tacadista aqui do Açai. Só que tá cheio pra cacete. Ó, enorme. Aqui é um mundo, gente. Olha o preço aí da cerveza. Final de ano. Deixa eu mostrar aqui o refeijão desse aqui, ó. Os pequenininhos tá uns 25. Tá achando grandes coisas não. O preço aqui não. Acho que vai levar o energético aqui que tem lá em casa. Aí tá aí, ó. Tá a casa da vareja. Ó, gente. O preço do feijão aí tá aí, ó. Dez. Ó, não tá achando nada. Tão assim. Barato não. Falaram não. É, tem bastante variedade. Mais o preço. E pequena quantidade de gente, como tá achando mercado aqui, eu prefiro gosto azul. Não é, ó. Não é, agora a vista aí, ó. Tem um assim, o garacão. Altebrus. Aqui tem esse suco mais aqui, ó. Aí o preço aí. Ó. O suco de ovo aqui integral, até que tão preço bom, ó. Tem o quê? Um do agarante. Quero não, vou botar 10 e pouco. o que a gente tem tem que subir 47 centavos esse aqui ó maratá que eu não conheço é um preço bom o funisco está 79 cadê o vilão que é o caminho a um 85 centavos a diferença é claro que sim lá tava um real pouca diferença gente a mesma mas a variedade de quesito aqui é muito grande é o detergente aqui barra aí ó cdpc da unidade agora na caixa aqui também é um preço bom 2,60 bastante variedade de amendoim torcida a ração que pra cachorro essa aqui ó unida bom está 70 reais com 18 quilos essas faldas ruggies aqui ó 92 pralda tá 50 pontos e aí tem a linha completa de ração para quem tem pet ó bastante vazia gente também que a roupa de vaso ó muita coisa mais coisa para pet ó colheria tem brinquedo champú eu acho que tá barato aqui a gente compramos aqui por 17 reais aqui tá 10 e 11 reais aqui também tá barato pagamos 14 isso aqui ó tá 10 aqui algumas coisas vale a pena ó o arroz mais barato é esse aqui ó 19,90 ó gente também tem cesta básica também né na cesta básica vem aqui ó tem 5 de arroz, 2 feijão, açúcar, farinha, fubá, macarrão, óleo, está de tomate olha tá 88 pra venta vem 20 itens olha a gente vai levar gel de boeira aqui que tá 10 reais é um preço até que bom tá vendo confusão sobre o atacado açaí crédito porque tem cartão de açaí entendeu tudo de limpeza o pessoal aqui é de 1 litro e 75 tá aí ó 10 mil né muito produto de limpeza a gente tá aqui tem pet não pode usar produto igual um bocinho lá em casa né então a gente compra e usa sempre o sanol pô só que aqui tá baratíssimo, olha o que vê 5 litros, 9,00, a gente pode levar a letra sair a gente comprou oferecido menor né é, ó tá, o preço bom aqui gente, ó, vamos ver melhor a gente compra o fundo dela, será? é, quer levar um desse? vamos levar um desse pra experimentar né ó, os cloro aqui ó, tá 3,99 tá o preço barato, lá perto de casa tá bem mais caro né chega a tá 7 reais um cloro nesse ó, esse aqui ó, veio de 19 o nosso carro não tem quase nada gente ó, detergente no pó aqui gente, 5 litros, tá saindo a 14,90 só que eu gosto mais do IP ó, tem setor só de tapoé tem esse aqui é com 6, 16,90, ó, de tapoé bandejinha bastante prazeres de plástico, pra quem gosta, ó tem bastante quem gosta de tapoé, pode vir pra cá que vai te encontrar muita tem panela também, tem fresideira tem panela, veja tudo aqui ó tem formas o molhozinho tá a 50 reais ó e muito semia gente, muito semia o preço do limpao aí gente ó o preço do circo o preço do IP o preço do IP o preço do IP o que vocês vê legal aí esse aqui é a área de limpeza tá vendo o preço do limpeza ó tem fareio de trigo suprema aí ó 5 kg 5,90 ó os sachê pra quem já tem um saquinho, tá 11,90, o Vene está 12,90 Fabon Surf aqui, gente, ó Fabon Surf de 800g Esse aqui que eles fiz em casa, gente, que a gente comprou no site Compramos 6 por R$89,00, já um extra Aqui cada um tá saindo a R$21,00, a gente já vem com um macio anti-down e é muito bom Aqui um verdinho, um lilás, melhor comprar no site, seria mais barato Ó, suco para vela aqui pra R$2,49,00 Ó, a gente vai levar as covas deles, tem um preço bom aqui, ó, tá R$9,99,00 Tem duas, deixa ela reserva em casa, ó, infundecido, gente A pasta de dente aqui também tá um preço bom, essa da Colgate Total 12, costuma estar aí R$12,00 a R$13,00 no mercado Aqui tá, ó, R$6,29, vale a pena, pode pegar aí umas R$4,00, R$3,00 Ó, o absorvente aqui tá R$10,90 Bastante Vê que ela já pegou o deles, gente Né, bispo? Gente, isso é enorme, ó Ó, essa grande dúvida aqui, gente, com R$8,00 Tá saindo a R$11,90, não vale a pena Aqui eu compro com 6 por R$15,00, então vou levar um desse também Então, meu povo, chegamos em casa agora, tá uma chuva da amulécia E assim, gente, o mercado lá, o açaí lá, valeu a pena, ele tava muito cheio Como vocês viram no vídeo, tava muito cheio Eu acho que assim, depois que passar essa época de festa, porque afinal de ano agora tudo aumenta, né Aí que as coisas sobem mesmo, então eu acho que depois que passar esse negócio de festa Aí acho que o preço deve até dar uma melhorada a mais E vazio, né, que tava muito cheio E assim, nossa, pra mim, nossa, tô até com dor de cabeça E também, pessoal, lembrando que esse mercado inaugurou agora, né Então já tem tendência realmente de tá mais cheio, né Então ele é a sensação do momento por aqui Mas o que vocês acharam do preço aí? Deixa eu comentar o que vocês acharam dos preços, vale a pena, se não vale Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou aqui E já adianto logo, assim, o meu Cess, meu Tender Não tinha mais, não tinha frango nenhum Nenhum franguinho tinha lá Não tinha mais nada, muito cheio, muito cheio Bom, mostrar pra vocês que... como é que tá aqui Então, meus amores, vou mostrar pra vocês que a gente comprou, tá A gente aproveitou e pegamos as coisinhas lá que estavam faltando aqui em casa também Então, ó, a gente pegou... nossa, aqui, Max A gente pegamos batata, né, pra gente poder começar a fazer a nossa maionese, nossas coisas Compramos também cenoura A gente tava sem alho, o alho tava barato Ah, é bastante alho, gente, ó Deu 5,30 5,30 Aí a gente pegou o alho também, tá Pegamos seleta Milho e ervilha Milho e ervilha, seleta, tá Pegamos, né, que não pode faltar em toda a compra da gente, né Biscoito, né, que a gente compra da outra vez, biscoitos Isso, comprou bastante de biscoito Lembrando também, gente, que compro bastante biscoito assim Porque eu levo pro trabalho, pra lançar, passar a madrugada acordado Dá fome de madrugada Então a gente tem que ter um biscoitinho lá pra fazer um lanche de madrugada Compramos também um... esse pão aqui, é... quanto? Pão pra rabanada Pão pra rabanada, tá E... compramos aqui algumas frutas também que tinha lá Pera 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 deu 5 e pouca 5 e pouquinho isso Compramos ovos também, que tava sem Não, tem ovo ali, querido Né, tinha ovo só que pra gente fazer o que a gente queria Compramos também, que tal, a gente achou barato Duas, a nossa... pra trocar a nossa escova de dente, pessoal É... Tava barato Né, o sabão, aí a gente resolveu comprar Chestock, né? Isso, a gente até tem aqui, mas como tava barato A gente já resolveu deixar aqui Compramos também esse negocinho pra colocar no vaso Tá, em gel adesivo aqui Dá um cheiro bem gostoso no... no vaso Tá, compramos Gente, esse Sarnol Que a gente compra aqui pra limpar a casa Por causa do seu Bucky, né? Porque ele tem alergia, né, gente? Então, produtos fortes como cloro, sabão em pó Ele começa a espirrar Então tem esses produtos pra cachorro E a gente encontrou esse aqui De 5 litros por 10 reais 10 reais 10 reais Então, ó, tava muito bom Por isso a gente resolveu trazer Tá E aí a gente comprou também esse macarrão aqui pra Exoba Porque a gente gosta Lembrando, gente, qualquer hora a gente faz uma receita aqui, né? De Exoba Já tem no canal Já tem Exoba É, compramos também pera Pera não, é pêssego Max resolveu pegar essa sopinha aqui Quando eu era bem criança A igreja dava uma sopinha Muito parecida com essa aqui Sopou assim mesmo É, compramos também esse fermento aqui Tava 2 reais Isso, é, fermento normal em veículo Mas isso aqui é em sachê Sachê E a gente comprou também esse negócio aqui Que eu acho que vai ser até a nossa janta de hoje Isso, tá, pessoal? Tava barato lá, né? Um quilo Um quilo A gente comprou por quê? Isso foi em 10 reais 10 reais Tava barato Compramos também 3 passas de dente Que eu tava precisando Resolvemos também comprar essa balinha aqui Pra colocar na bomboné, né? Isso Tá vazia E aí uva passas Também pra fazer aqui as coisas Uva passas tá caro Foi 15 reais o negócio desse aqui de uva passas Pra meter a mão, né? Mas tem bastante de uva passas aqui E a gente também comprou dois refrigerantes, tá, pessoal? E alguns espumantes também Dois espumantes Energético E esse suco aqui com o Max queria também A gente resolveu trazer Então, pessoal E essas coisas que a gente comprou Lá no Açai, né? A gente ficou no valor de 271 reais, tá, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês, ó 271 reais Essas coisas aqui Aê 271 271, pronto? E não pagamos o Uber Isso Lembrando já Já querendo aproveitar aqui Mandar um beijão pra Patrícia, ó Ela é uma seguidora aqui do canal Beijão, Patrícia Obrigado pelo carinho Ela reconheceu a gente lá no mercado E a gente ficou na fila E ela falou, ó Eu vou dar carona pra vocês E ela mora aqui Do lado, né? Aqui no lado da gente Aqui na rua mesmo E a gente veio com ela Passou Deixou a compra aqui em casa Meu amor, muito obrigado, tá? Beijão, Patrícia Deus te abençoe Qualquer dia vem aqui pra tomar um café Isso Almoçar com a gente Isso aí Então é esse meu povo Simbica tá aqui Né, filho? Fala um oi, pessoal Dá oi, pessoal Parque encerrou o vídeo Dá oi, pessoal Agora sim, eu tô boladão Tá selada pra mim Tô boladão Tô boladão Ó, gente Esse cachorro hoje Me deu um olê Ele fugiu lá pra baixo Na chuva Se molhou todinho E teve que tomar banho Tomou banho hoje Tá aqui cheirosinho Todo macio Agora tá fazendo Gente, tá tão chique Esse cachorro tá tão chique Que agora ele tá fazendo hidratação Passa creme Ó, gente Tá melhor do que a gente Tá Meu cabelo aqui Não sei quanto tempo Que eu não vi um creme Tá? Hoje fiz hidratação Gente, se você botar a mão Nesse pelo, nesse cachorro Mas tá uma seda Tá uma fofura Que sá Ai, vergonha Então é isso aí, gente Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E vai ter nossa ceia Sim, vamos fazer nossa ceia Isso aí, tá? Obrigado pelo carinho Beijão pra vocês, pessoal E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau Tchau